Doutor Gustavo, eu estou fazendo o teste do seu mágico com o Pedro, que é 75. Deixa eu ver. O mouse. O controle tem até o mancha para colocar aqui. Vai um adaptador, os manuais e tudo. A caixa de proteção do teclado, até a capa de caixa do teclado na parte de cima da caixa. É um jogo profissional. Escolheu aqui. Música. É. Profissional, belezinha. Maravilha. É esse aí. Até mais.